Oi gente, vocês também aqui quem fala é Vick, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal, live de hoje, vídeo de hoje, perdão O que realmente acontece nas lives do SMzinho, tá bom? Então já deixa o like, se inscreve, já deixa as sugestões aqui pra gente tá reagindo E é do canal Togashi, ok? Então vamos pro vídeo, porque cara, já reagei bastante SMzinho, vocês curtam, vocês gostam Eu vou tá deixando os cardzinhos aqui, e é isso gente, deixa o like e vamos pro vídeo que eu tô num hype Eu vou mostrar uma parada pra vocês, mas por favor, que só fique aqui, tá? Aqui Eu ontem fui pintear o cabelo, tá ligado quando você pinteia só metade, eu passei a parte daqui da cabeça, ficava mexendo e tal Aí eu fui ali brincar de pintear cabelo, e eu descobri que tava ralinho Mano, carecão véi Tipo, dá pra esconder pra caralho, mas tipo, não é que tá careca, é que os fios tem espaço entre um e outro Olha o lateral aqui gente, lateral Agora visualização, calma Olha o queijo aqui Mata o ninja A gente tem que avançar pessoal, a gente tem que tomar esse ar aqui Caralho, o zampa caiu lá embaixo Ali cai Não, cê tá morto porque cê subiu Olha pra chegar na parte do mapa ali Caralho 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 Ei, aí não O som da peste é Caralho 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 Aí sim, aí sim, aí sim É, vou chamar sua mãe Não deixa a f*** da paciência não Meio horinha vai ficar da vida aí Tomando Banido Agora você sentiu o que é ser eu O que? Olha, ser ofendido pelo vídeo desnecessariamente de forma grosseira É, é tu Ele foi jogar rote Taca, pô, eu botei o olho Rapaz, eu não botei nem a face Eu não Eu não coloquei nem o olho, cara Eu respirei ali perto Vou salvar Que pariu, não entrou no buraco Toma no cu também Toma no cu também Se bem que eu sou meu, filha da... Epa Aqui a gente tá jogando videogame, tá? É videogame Tata, 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 tata... Ai, meu Deus... Aqui a gente tá jogando videogame, tá? Ó, inclusive, fun fact do SMzinho Eu achava que Itamaraty era um cara Meu Deus do céu Ô, velho, esse tipo de coisa você não fala não, velho Porra Não, isso é um tempo atrás, pô Não, pelo amor do nosso Deus... Todo mundo falando de Itamaraty O que é esse bicho, velho? Meu Senhor Jesus, velho Ah, mas... O que me incomoda no Harry Potter O que me incomoda Não que seja ruim pro Harry Potter O que me incomoda É que eu comecei a assistir Harry Potter Quando eu era criança Eu cresci E o Harry Potter continuou sendo um... Entendeu? Eu não comi ninguém Não comi ninguém A multa que geme tava lá, tranquila Uma, sei lá, uma morena Querendo chupar o p*** dele Epa A Hermione pegou no p*** dele E ele... Ah, Hermione, somos amigos Não toque em mim A gente tá mesmo, parça Porra, eu tinha saído nu Era o Vingado Leviossa na caceta Aqui, ó Vingado Leviossa Tô na play Vingado Leviossa na caceta O robô falou o quê? O robô falou o quê, Reni? Até nove, até nove Nós chamamos o garantido Pô, pode jogar Ah, meu Deus do céu Eu vou adiar um, hein Toma no c*** É isso? É isso? Tamo junto, Vitor É agora, né? É agora, Zé, amigo Mudou uma caceta, hein? Tem que torcer Eu tenho R$7,50 Que é pra voltar pra casa de ônibus Condução Eu tô até nervoso, patrão É a condução, é a condução Meu amor, eu vou sair da mesa agora Rico Parou aí, Vitor É o mesmo merendo Pode parar, Zanf Pode parar, Vitor O robôzinho pediu pra parar? Pode parar Mas eu posso esplita aqui, oi Esplita essa p***, Zanf Que depende do resultado Eu peço aqui Vai! Vale! O robôzinho mandou pedir Eu vou pedir nas duas mãos O resultado na Austrália Desse jogo é que nem alguém Ó Opa, 15 E aí, robôzinho 15 perde? Não, não Vem casar Vem casar Vem casar Ok É Ok O robô falou o que pra mim, Nilce? Meu Deus Tu quero gozar Fica, Vitor Fica, 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 Vitor O robôzinho fudendo pra vocês aí Rapaz, olha só Ainda bem que ninguém pediu Ninguém pediu Que eu se p***o todo mundo Opa, deu certo, deu certo Calma, deu certo Ele vai queimar essa p***a aí Fora de robô! Vamos no robôzaca Caralho Todo mundo triste Caralho Aonde de novo? Aí eu não Não, não Mas impacte não conta não Impacte não conta não Então, mas não tá ganhando Tá ligado Tá parado essa m***a Será que ele tem 810 ali Só para a gente ficar Tem, ó Ele tem Ele tem, ele tem Falsa Ele tem, ele tem Esse é o poder do robôzinho Esse é o poder do robôzinho Caralho 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 Ganhou dinheiro pra caralho 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 Baixou até a pressão Zampa, solta o cachorro Que tá dando bom Zampa Não, não Tá dando bom Tô feliz Tá bom Tá bom Ah, ok 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 Qual a estratégia A estratégia é ganhou Pega esse dinheiro E casca fora Não, ele tá perdendo ainda Ele tá perdendo ainda Já deu as 9 horas Véi, agora Tô que jogar o mesmo Holy f*** Enchei Pararia aí, Vitor Pra acabar com a brincadeira Pra ficar tranquilo Calma Vitor, era assim, entra o Vitor Não A luz chegou no fundo do poço, porra Deixa o menino achar a luz agora Garante, porra Que você já tá bem Aí, Vitor Agora me diz Por que ele não jogou os 500 Na moral Esse final aí foi De felicidade Pro cachorro e poder Sai do lixo, meu irmão Do lixo ao luxo, pô Oxe, tava na nóia Vendendo o corpo Quais que você ganhou? Tava na nóia 175 Parou aí, Vitor 1500 Você ganhou sempre Calma Mano, calma Calma 1.500 Real é o seu saque, meu irmão Seu saque, cara 77, Vitor Vai, vai 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 ficar tranquilo Vai pra casa Vai ficar tranquilo Saideira Rapaz, vai, cadê a patroa Que bota na rede Olha pro celular Que a patroa deve estar Mandando mensagem pra você Pra você sair, rapaz Menino que o menino Tá jogador Caralho, se ela mandasse Ele saia já Caralho, eu não vejo Um Black Jack Caralho Passa aí, tranquilo Vambora Passa aí, jogador Zampa Dublir a vida Dublir a vida Não, eu vou pedir Passa aí, menino Isso, garoto Pra quê? Mano O robôzinho falou pedido O robôzinho é doido É agora É agora É o robô É o robô É agora É hora do robô É o robô É o robô É o robô É o robô Vai embora Robô Agora eu vou pra casa Agora eu vou pra casa Meu Deus Mano, a música ficou muito boa Cara, o canal é incrível Eu amei Eu amei, gente E eu vi que tem uma parte 2 Eu vou ver se eu trago também a parte 2 Mas cara, esse finalzinho aqui É o que até sempre que é a princípua Tipo, meu Deus Mano, não vai dar certo Achei que não ia dar certo Esse finalzinho aqui Mas deu E ele saiu do lixo É um luxo mesmo, cara Então espero que vocês tenham gostado Cara, tava com saudade de reagir Essa emezinha aqui pro canal Deixem mais sugestões aqui Tá? Pra gente estar reagindo E é isso, tá bom? Deixem mais sugestões aqui Tamo junto Até a próxima Tchau